Boa tarde, boa tarde galera, boa tarde pessoal do canal Diário de Bó de um Caminhoneiro hoje é domingo dia 3 de março de 2016 aqui na Suíça já são 16 horas e 20 minutos somos 5 horas a mais aqui no Brasil um dia nublado estamos aqui na cidade de Morges é pertinho de Lausanne, pertinho de casa, fui ali no parque da independência que tinha uma a maior, onde tem a maior concentração de plantação de tulipas da Suíça a princípio até que me prove o contrário, só que como não saiu sol ontem, antes de hoje, a programação era para estar todas abertas hoje, mas como vocês podem ver no vídeo anterior, não abriu nem a metade, então não deu para formar, ver elas todas abertas, mas eu vou vir no outro final de semana, provavelmente elas vão estar todas abertas, aí eu vou filmar para vocês aí, a tulipa, muito bonita, eu como sempre, quem é antigo no meu canal e no Facebook sabe que eu sempre adorei tirar foto de comida e de flor, então o pessoal sabe que eu gosto disso e eu faço isso porque eu gosto, então se agrada uns e desagrada os outros eu lamento, mas é uma coisa que eu gosto, é tirar foto, filmar flores, pratos de comida, eu gosto de fazer isso, aqui o pessoal tá passando ó, tomando um vinhozinho, já tomei um copinho de vinho branco ali no lago e tá gostoso, a única coisa que eu vejo diferente é que é só eu que tô de camiseta, tá quer ver 14 graus, o povo daqui é frio mesmo, não tá frio gente, juro que não tá frio, tá fresquinho assim, super gostoso sabe, mas é, olha as barraquinhas aí ó, o pessoal vendendo, circulando, andando aí, muito legal, cheio de gente comendo, tomando vinho, comendo os bolachinhos, olha que linda aquelas árvores ali floridas ó, parece um véu de noite, logo logo começa a abrir ó, a primavera começou aí em poucos dias né, logo logo começa a abrir e florir ó, essas árvores, vocês podem ver já tá saindo os brotinhos delas ó, dessas cabecinhas de tarugo aí ó, daqui um dia ela, elas vão tá toda abertinha, aqui é a beira lago, uma das regiões mais bonitas que tem aqui perto de Lausanne, o pessoal vem muito fazer caminhada, passear, tem os barcos, isso que não é verão hein, na época de verão dá pra vir de carro pra cá não viu, nem é vim de bicicleta, ou de trem, alguma coisa, porque é muito difícil achar lugar pra estacionar, o pessoal vem ali, entra no lago, toma banho, faz piquenique, deita, dorme a tarde inteira, dá pra virar do lago, ó, festa da tulipa também, mas ainda não floriu viu, ó o policial lá viu, bonito hein, polaquinha velho, pra usar em azul, vamos ver se achamos uma gasolina um pouco barata aqui, gasolina deu uma subidinha, tava 1,38, agora isso aí é em euros ó, 1,34 euros, e 1,40 francos, ó, subiu um pouquinho, vamos acabar a azar aqui, então tá meio, meio, meio que começando a brotar aí a, as árvores, provavelmente acho que já não neva mais, se nevar vai ser, alguma coisa meio esporádica aí, mas já fora do, do padrão, então, mas é, tudo é possível, alguns lugares altos ainda neva, neva e neva muito ainda, as montanhas, os picos altos aí, tem neve, que nem você vê aqui debaixo, a gente vê as montanhas tão branquinhas de neve, então lá praticamente neva constantemente, todas as noites, madrugadas, neva e conserva a neve branca ainda, mas, é, aqui, na parte mais baixa, já não é tão, tão forte, já não, o clima assim, de chegar neva, pode ser que neve, mas, como disse, ocasionalmente, fora do, do propósito, deixa eu ver se posto aqui, não, tô mesmo preto, um avião bota ali, o migulinho sempre faz o menos 5 ali, vamos ali, galera, vou abastecer, acho que no outro posto tá, menos 5 aqui também, deu preço menos 5, passou um Mustang ali, rapaz, olha lá, tá indo lá na frente, aquele preto, Mustang, é um carro bonito, chama atenção pra caramba,